Bom dia, vamos começar nosso estudo, né, desse domingo pela manhã. Estou só aguardando o pessoal entrar aí, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos só aguardar um pouquinho para o pessoal entrar e já vai começando aqui o nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre a lei de liberdade, capítulo 10 do livro dos Espíritos, livro terceiro das leis morais. Então nós vamos conversar hoje sobre a lei de liberdade. Vamos falar da liberdade natural, da liberdade de pensar, liberbítrio, liberdade de consciência, fatalidade, conhecimento do futuro. Ou seja, são vários tópicos, eu creio que essa lei de liberdade, a gente leve talvez dois encontros, três encontros, acho eu, né, para encerrar o assunto da lei de liberdade, né. Não diria encerrar o assunto, encerrar o tópico, né, da lei de liberdade, né. Então vamos começar, né, a primeira pergunta, a questão 825 do livro dos Espíritos, que pergunta Haverá posição no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de liberdade absoluta? Então aqui a pergunta é liberdade absoluta, em outras palavras, fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser, né. Então a pergunta é muito clara, é a liberdade absoluta, não se trata de liberdade relativa, não é um aspecto ainda da liberdade relativa. A pergunta é muito clara, muito direta. Haverá posições no mundo, materialmente falando, em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? E os Espíritos respondem, não. E eles respondem, obviamente, toda a resposta que os Espíritos dão, eles fazem com explicações. Então eles dizem, não, porque todos, todos vós, precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes, ou quanto os grandes. Por que esse aspecto? Isso nos remete a algo que nós já analisamos, já conversamos, que é a lei de sociedade. O ser humano, ele é um ser gregário por natureza, ele é um ser sociável, né, no dizer de Aristóteles. E por que que nós somos seres sociáveis, somos seres gregários? Porque nós não somos autossuficientes. Ninguém pode dizer que se basta a si mesmo. Ninguém se basta a si mesmo. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos da colaboração recíproca, né? Nós colaboramos com as pessoas, as pessoas colaboram conosco. Por quê? Porque nós não somos autossuficientes. Nós não sabemos fazer tudo. Então é preciso que percebamos que a lei de sociedade, e já analisamos, já estudamos aqui, a lei de sociedade, ela nos impõe, no bom termo da palavra, certos limites. Então nós não temos a liberdade absoluta nunca. Ela sempre será relativa, porque a liberdade, ela vai andar com a respeitabilidade. A liberdade, ela transita dentro de um canal, dentro de uma via, que nós chamamos respeitabilidade. A minha liberdade não pode afetar o espaço da liberdade alheia. Então nós não somos livres, no sentido absoluto da palavra, livres. Nós não somos seres que isolamos-nos. Não, podemos até assim querer, mas não é da nossa natureza, e não é o princípio ou o motivo reencarnatório. Nós estamos reencarnados justamente para, na convivência, desenvolvermos-nos, crescermos. Então aqui a resposta dos espíritos, quando dizem não, que não há nenhuma posição no mundo que nós possamos nos vangloriar, veja o verbo que eles utilizam, que Kardec utiliza, vangloria, vangloriar, não há nenhuma posição que nós podemos nos dizer livres, absolutos. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. E ao precisarmos uns dos outros, veremos à frente, temos deveres e direitos a cumprir. Deveres a cumprir, direitos a exercer. Agora, o direito a ser exercido não pode ultrapassar o dever que nós temos de também dar o direito ao outro, de exercer o seu direito. Então aí vem os limites, vem os limites entre os direitos, e o limite entre os direitos geram os deveres. E é justamente, são os deveres que fazem, por assim dizer, o amálgama ou a intermediação entre os direitos de cada pessoa. E o dever é que une os direitos individuais formando o direito coletivo. O direito coletivo só existe se entremeado aos deveres pessoais e deveres coletivos. Então, aqui é o que coloca, é a expressão precisais uns dos outros, precisais uns dos outros, é justamente para mostrar que não há como eu dizer que sou livre absolutamente se eu preciso das outras pessoas. E é isso que eles colocam, então, aqui nessa questão 825. Não é aquela ideia de, ah, então eu não tenho liberdade. Tenho. Só que a liberdade anda para e passo, lado a lado, com a responsabilidade. Lado a lado, com a respeitabilidade. Responsabilidade mais respeitabilidade igual a dever que regula os próprios direitos. É esse aspecto. E aqui eu não estou me referindo a dever legal, direito legal, não, não. Nós estamos falando das questões naturais. Aqui estamos estudando as chamadas leis morais. Estamos estudando as leis naturais. Não estou me referindo a nenhum ordenamento jurídico. Estou me referindo às leis naturais. À justaposição das leis naturais. E aí na questão 826, eles vão dizer, mas em que condições, em que condições, então, o homem poderia gozar de liberdade absoluta? Vejam. Em que condições o homem poderia gozar de liberdade absoluta? E aí eles respondem, a do eremita no deserto. A do eremita no deserto. Quase que, ou não, não é quase, é uma vida asséptica. Ou assética. Desde que dois homens, desde que duas pessoas estejam juntas, há entre eles direitos a serem respeitados, e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Vejamos a expressão. Direitos a serem respeitados. Deveres. Direitos a serem respeitados são os deveres. O direito que eu tenho, dá ao outro dever de respeitar meu direito. O direito que ele tem, dá a mim o dever de respeitá-lo. E aí estabelecer qual é o limite entre os direitos. A ajustar a real ponderação entre os direitos. Porque o meu direito não pode afetar o direito alheio. Numa coisa pessoal, digamos. O meu direito à felicidade não pode gerar a tristeza alheia, a infelicidade alheia. Como causa, como base. Não podemos. Não podemos. Porque é uma condição natural. É esse o aspecto. Não é a questão, a lei me permite. Ela pode até me permitir. Por assim dizer, a lei, o ordenamento jurídico. Pode até me permitir. Mas eu tenho o direito ou o dever, muitas vezes, de não exercer esse direito conferido pela lei. Muitas vezes. Aí é uma questão idiosincrática. É uma questão pessoal. É a pessoa avaliar. É meu direito, mas eu posso exercê-lo ou não? O exercer o direito é discricionário. O exercer o direito é discricionário. O exercer o dever é uma obrigação natural. Natural. Obrigação natural. Não é obrigação legal. Eu posso até seguir obrigação legal. Mas eu preciso ter a vontade para que transformemos a obrigação legal em uma obrigação natural. Uma atitude natural. É o que eles colocam aqui. E desde que há convivência, desde que há convivência, há deveres. Há direitos. Há deveres a cumprir. Há direitos a respeitar. Vejamos que eu não estou dizendo há direitos a exercer. Porque se eu digo há direitos a exercer, é uma vontade, é uma, talvez, uma discricionalidade personalista. Então, é preferível nós dizermos há direitos a respeitar. Porque muitas vezes eu quero exercer meu direito e o meu direito choca com o direito alheio. Então, é preciso percebermos isso. E aí é onde entra o estado de consciência. É onde entra o estado de consciência. Nós podemos dizer, não, mas nós podemos chamar um árbitro para essa situação. Mas aí nos referimos ao ordenamento jurídico. O que eu estou dizendo é a lei natural. E onde está o juiz da lei natural? A consciência. E o aspecto de consciência, para esse fim, da liberdade, eu trago muito na carta de Paulo. Quando ele vai dizer, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Tudo me é lícito, porém nem tudo me edifica. Essa é a fala, Paulina. Tudo me é lícito, porém nem tudo me edifica. Então, aí é que entra a ponderação da consciência. É o meu direito, mas é me edifica. Me edifica. Então, eu preciso avaliar até que nível meu direito fere os meus deveres. até que limite isso acontece. Tatiana diz aqui, nos preocupamos mais com nossos direitos do que com os nossos deveres. Sim. nós todos temos o direito, mas somos nós todos. Somos nós todos. Somos nós todos. Então, significa que o outro também tem. E aí, o direito do outro é o dever meu. O direito meu é o dever do outro. É esse ponto da convivência. É esse ponto da convivência. E a edificação, quando diz Paulo, nem tudo nos edifica, não é nos edifica no sentido pessoal, só a mim. Nos edifica a todos. Nos edifica o próximo. Há condutas nossas que são para suerguimento alheio, que são para sustentação alheia, que são para benefício alheio. Então, é esse o aspecto que está aqui nessas duas questões da 825 e 826. A Marisa Arruda coloca aqui o equilíbrio, exatamente. Equilíbrio. Nós chamamos isso, no direito, de ponderação. Uma regra de Alexei, a ponderação. Pesar. É até um pensamento kantiano. Kant desenvolvia essa lógica do saber pesar. Ele olhava sempre o bem coletivo. Então, a lógica dele não era só eu fazer aos outros o que eu gostaria que os outros fizessem. É todos fazerem para todos. Essa era a ideia kantiana. Então, ele dizia que se o que eu faço todos podem fazer e faz bem para todo mundo, então o que eu faço é bom. Mas se o que eu faço os outros não podem fazer e se fizerem não será bom para todo mundo, então eu não posso fazer. Então, Kant traz um pensamento que amplia essa relação de mim para com o outro, minha para com o outro. Essa relação, Kant pondera agora, não é mais eu fazer o que gostaria que os outros fizessem a mim. Seria todos fazerem para todos. E se todos fizerem para todos, todos gostariam? Então, seria algo aplicável. Pensamento kantiano, e Kardec também desenvolve esse raciocínio de forma semelhante. Eu falo kantiano porque Kant é antes, o pensamento dele lá é bem antes. Estou vendo aqui Cristiane, lá de São Gotardo, minha terra natal, dizendo aqui os meus ex-alunos de São Gotardo, lá do SESG, uma alegria vê-los aqui, Cristiane, uma alegria. São Gotardo é minha terra natal, uma cidade belíssima, aos olhos de quem nasce lá. Muito bonita, tem um carinho muito grande, gosto muito de lá, sempre vou lá para reabastecer minhas energias. Eu falo que a gente tem que sempre ir para as origens. Quando nós vamos às origens, nós nos abastecemos, aquela energia da origem nos dá um abastecimento. Então, muito obrigado pelo alôzinho do pessoal lá, nossos conterrâneos lá de São Gotardo. A questão agora para a gente ainda avaliar. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? Interessante essa pergunta. Senhor de si mesmo, na verdade, é a liberdade individual. Ou seja, o direito de respeitar, a obrigação, melhor dizendo, de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? senhor de si mesmo? E eles dizem, de modo nenhum, de modo nenhum, pois é um direito que lhe vem da natureza. Ou seja, essa questão, o ser senhor de mim, ou seja, a autodeterminação, não é a autossuficiência, a autodeterminação é um direito natural. Nós nos determinamos, e aí veremos o exercício do livre-arbítrio. Então, nesse tópico, são essas questões que eu gostaria de trabalhar. Nesse tópico, tem mais duas questões que eu sugiro que sejam feitas as leituras aí por vocês. Depois tem um tópico que Kardec trabalha, que é a escravidão. Eu também não vou trabalhar esse tópico aqui, nós temos que lembrar que tratava-se de um período, o que ele escrevia, segunda metade do século XIX, que a escravidão, no sentido histórico da palavra, graçava, graçava a escravidão. Então, aqui, traz as perguntas nesse contexto. Então, eu faria a leitura da 829, para que nós possamos perceber, naquela época, o quanto os espíritos, aspas, condenavam esse aspecto de homens, pessoas, subjugarem pessoas. Então, ele diz aqui, haverá homens, pessoas que estejam naturalmente destinadas a serem propriedades de outros homens? E então diz, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força, desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Então, aqui, nós podemos trabalhar a ideia da escravidão com o contexto da época, os olhos da época, que havia povos, civilizações, países, estados, escravistas, escravocratas. Havia a função, a característica escravocrata, o comércio de pessoas. Então, aqui, nesse contexto, nós percebemos. Mas também nós temos um outro aspecto aqui, que são elementos que nós podemos agora trazer para a nossa realidade. Quando diz aqui, o abuso da força, nós ainda, muitas vezes, usamos o abuso da força, e diz aqui, para desaparecer pouco a pouco, todos os abusos. E ainda temos muitos abusos hoje. Abusos do economicamente mais forte, em relação ao economicamente mais fraco, abusos por posições sociais, no sentido de poder, de poder, não necessariamente monetário. Então, isso também desaparece. Nós já até conversamos sobre isso, salvo engano, na nossa live de ontem, quando falamos dos direitos do homem e da mulher, e achei as questões muito perfeitas, muito bem colocadas pelos espíritos, e mostrando-nos, lá no século XIX, discussões que estamos tendo hoje, e eles já apresentavam lá os critérios, as condições, e até as condenações, aspas, condenações, a esses abusos, a essas desigualdades criadas por nós. Então, ontem falamos sobre isso, sobre, principalmente, quando tratamos no tópico igualdade de direitos do homem e da mulher. Então, aqui na ideia da escravidão, seria mais ou menos da mesma forma. Então, são contextos, é um contexto da época, nós vamos trabalhar o tópico à frente, liberdade de pensar. E, como eu disse, não quer dizer que essas questões não sejam importantes, pelo contrário, são importantíssimas, mas é o contexto do nosso estudo. Então, aqui nesse contexto, eu chamo a atenção para essa questão 829, e até uma questão que os espíritos também trabalham, que Kardec pergunta, como o que? Um eufemismo, e aquele que não abusa do seu escravo, que trata bem, é a questão 832. É uma pergunta eufêmica, muitas vezes, e aí nós podemos usar essas perguntas para produzir as atuais, no sentido de justificar algumas atitudes más, mas com um viés de bondade, entre aspas, né? Então, ele pergunta aqui no 832, a homem que tratam seus escravos com humanidade, não lhes deixam faltar coisa alguma, e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. O que dizeis disso? Essa pergunta aqui, ela é muito interessante, porque ela pode ser descontextualizada, ela pode sair só do contexto do período de escravocrata, eu não chamaria nem de escravista, eu chamaria de escravocrata, que é bem diferente, é comércio efetivo mesmo, o viés comercial do escravismo, esse aspecto escravocrata, danoso. E aqui eles dizem, digo que esses compreendem melhor seus interesses, mas olha o que eles colocam aqui, eles também dispensam muito cuidado aos seus bois e cavalos para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de serem donos de si mesmo. Então, o escravizar, e aqui nós vamos, depois nós vamos analisar, mas escravizar consciências, escravizar pensamentos dos outros, escravizar condutas, escravizar sentimentos, nós fazemos isso hoje. Então ele diz aqui, qualquer subjulgação, ela fere ao que está na questão 827, o direito de ser senhor de si mesmo. Quaisquer vezes que nós tirarmos essa liberdade da pessoa ser senhora de si mesma, nós estamos escravizando. E hoje nós escravizamos consciências, hoje nós escravizamos sentimentos, escravizamos pensamentos. Então é esse ponto que nós podemos dizer para sair do contexto que Kardec trabalhou essas questões. O contexto era uma sociedade escravocrata, mas aqui nós podemos fazer uma digressão e trabalhar não com o escravismo, mas com o escravizar, escravizar pensamentos, escravizar consciências e assim vai. Nós veremos à frente a liberdade de pensar, a liberdade de consciência. Então é só esse sentido que eu quero dar a esse tópico e a gente segue a questão 833 sobre a liberdade de pensar. E aqui diz a questão 833, haverá no ser humano, no homem, alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? Vai ter compondo Kardec. Ele perguntou se haveria posição que pudesse gozar de liberdade absoluta. Depois ele disse, mas em qual condição poderia ter liberdade absoluta? E os espíritos foram mostrando que a liberdade é sempre relativa, nunca absoluta. E aqui então ele pergunta, então haverá no homem, quer dizer, na pessoa, alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ela goze de absoluta liberdade? E os espíritos dizem, é pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites. Pelo pensamento é que a pessoa goza da liberdade sem limites, pois o pensamento não conhece obstáculos. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilar, ou seja, eu posso não levar a efeito o pensamento, eu posso não dizer o pensamento, eu posso não materializar o pensamento, mas eu posso continuar pensando. Aí a questão da frente vai mitigar isso, porque nós vamos perceber que mesmo o pensamento não é tão absoluto assim, mesmo o pensamento ele não é tão livre assim. E aí diz a questão 834, o homem é responsável pelo seu pensamento, então tem liberdade de pensar. Ótimo, mas eu sou responsável pelo que penso? E aí, então, diz aqui, é responsável perante Deus, como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo. Ele condena Deus ou absolve segundo a sua justiça. Então aqui é um aspecto muito interessante da liberdade de pensar, porque diz, nós podemos pensar o que nós quisermos. Aqui a Beatriz diz, se o pensamento é um desejo oculto, algumas vezes sim, que não se possa cumpri-lo pela conveniência ou inconveniência, ou pela impropriedade, ou pela impossibilidade fática, mas não deixa de ser algo que pode caminhar para um desejo, pode caminhar apenas para um campo de situação, de uma tardiversação, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo, do ponto de vista espiritual, ele cria uma força, ele cria uma realidade, e uma realidade que está entre quem pensa e a própria lei natural, e a própria lei de Deus, e o próprio Deus, que é o que está colocado aqui. Veja, é responsável perante Deus. é uma relação muito pessoal. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo. Aqui dizendo que há situações que nem nós conhecemos. Há pensamentos que nem nós conseguimos perceber a sua profundidade. Então, eles dizem aqui que é capaz de conhecê-lo, porque Deus, sim, há onisciência, ele condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, vejamos que até a liberdade de pensar não é absoluta. Até a liberdade de pensar não é absoluta. Porque é como se o pensamento criasse formas, criasse, não, ele cria. E isso é forma pensamento, é forma espiritual e é percebido. Então, a relação não é absoluta nem no pensar, nem no pensar. Há um, a gente chama de upiano de gesto, um pensamento de upiano, que ele diz cogitatius poenum nemopatitus, cogitatius poenum nemopatitus, que significa ninguém é responsável pelo que pensa, mas a questão 834 diz, sim, é responsável pelo que pensa. Porque a ideia do de gesto de upiano, ou de upiano de gesto, é para a vida material. É a fase do cogitatius, da cogitação. Então, diz ele que enquanto está no mundo das cogitações, não há aplicabilidade material. Então, eu não levei a efeito o pensamento. Agora, o que os espíritos tratam é uma educação do pensamento para o bem-estar da pessoa e o bem-estar coletivo. e a educação do pensamento que muitas vezes pode perpassar por um freio momentâneo, mas precisa ser uma educação para que se transforme em algo natural. E muitas vezes o pensamento não é elevado a efeito por deliberação ou por falta de opção. Se por deliberação, ótimo, educou-se. Se por falta de opção, ainda está no campo do refriamento. Então, é preciso educar os pensamentos. É preciso que nós eduquemos-nos e entendamos que há cogitações que não podem ser desejos que desnorteiam. Desejos que desnorteiam quem pensa ou possa afetar o próprio objeto, a própria situação pensada. Então, é esse o aspecto que está aqui na questão 834. André Luiz trabalha isso muito bem, missionários da luz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Trabalha muito bem essa ideia. E aqui, a Sônia Almeida, mas como educar os pensamentos? Doutora Marlene coloca, pensamentos não revelados podem ser covardia? Não. Não, simplesmente inconveniências. Porque nós temos que pensar que há situações que precisamos elaborá-las, há pensamentos que precisam ser elaborados, podem ser frutos momentâneos, e nenhum pensamento pode ser materializado em prejuízo de outrem. Então, é preciso avaliar sempre isso, esse aspecto. É um aspecto de bem, sublimação, sim. Sim. Então, e o outro aspecto, educá-lo, é justamente perceber a inconveniência da continuidade daquela forma pensamento, da aplicabilidade da forma pensamento. Porque o pensamento, ele pode ser destruidor, ele pode ser de elevação, ele pode ser de serenidade, ele pode ser de calma, ele pode ser de ansiedade. Então, é preciso educar tudo isso. E nós educamos com as perguntas, por exemplo, qual a conveniência, qual a inconveniência, qual o bem maior, qual o mal maior, qual a possibilidade fática, e aí nós vamos educando, educando. Não significa extirpar, educar, trazer para um nível em que ele é só puro e simples um campo de pensamento e não mais um campo de desejos aspas ocultos, porque percebe-se a impropriedade, a inconveniência ou a conveniência, a propriedade ou se é o bem-estar ou não. Então, é esse o aspecto. Então, o que eu quero trabalhar aqui nessas duas questões do item liberdade de pensar é que mesmo, mesmo, naquilo que nós pensamos que é livre, ou seja, o pensamento, ele não é, ele ainda não é, ele é relativo. É preciso relativizar todos os pensamentos porque o campo do pensamento é uma realidade espiritual. é uma realidade espiritual. Ou, em outras palavras, há uma realização espiritual. E aí, nós precisamos avaliar se essa realização espiritual seria também saudável, seria também conveniente e se geraria bem-estar coletivo e não só bem-estar pessoal. quaisquer pensamentos que visam bem-estar pessoal ainda seria o equivalente a atitudes visando somente o benefício próprio. Então, nós temos que pensar, isso tudo está na palavra educação. Por isso, não é algo tão simples de se fazer, não é algo tão simples de se desenvolver. É algo que perpassa pela esteira do tempo, perpassa pela esteira da vontade, perpassa pela esteira da maturidade. eu diria esses três pontos, vontade, tempo, maturidade. Isso ajuda na educação do pensamento, na disciplina, como diz aqui a Caroline, na disciplina dos pensamentos. Ok? É isso que nós teríamos aqui nesses dois tópicos. Depois, começa-se a trabalhar a liberdade de consciência, já algo mais profundo do que pensamento, a liberdade de consciência. Alguém falou da minha caneca aqui, essa aqui é a caneca do Rei Leão, ganhei de presente de um grupo espírita, um encontro espírita que nós fizemos no grupo Serenidade lá de Uberlândia, e aí me deram essa caneca Hakuna Matata, é o que está escrito aqui, Hakuna Matata. Então, é o pensamento, é uma palavra africana, que quer dizer deixa estar, deixa seguir, Let it be lá do Paul McCartney, deixa ser, deixa seguir, ou seja, sem problema, quer dizer sem problema não quer dizer acostumar com o problema, sem problema é achar a solução para o problema, ou seja, tenta achar uma solução, mas não deixe de ser feliz buscando a solução dos problemas. Por isso eles dizem, seus problemas você deve entender, buscar. Então, Hakuna Matata é essa ideia, até uma pessoa colocou, mas como assim, deixar os problemas andarem? Não, não, problema não anda, problema a gente resolve, só que tem a hora. Então, o Hakuna Matata é para dizer o seguinte, fica frio um pouquinho, acalme-se para resolver os problemas, que se você não se acalmar, você não resolve os seus problemas. A ansiedade amplia a ansiedade, então, nós temos que ponderar justamente esse sentido, o Hakuna Matata é isso, você deve esquecer os problemas não no sentido de apagar da memória, é no sentido de vamos nos equilibrar para resolver os problemas, porque em desequilíbrio não resolveremos nada. Eu não conheço algo que se resolva com ansiedade, eu não conheço uma solução que seja atingida por desvairios. Então, é esse o sentido da palavra Hakuna Matata, ou seja, Hakuna sem, Matata problemas, sem problemas, mas não é o sem problemas no sentido joga para cima, não, não é isso não, é o sentido de acalme-se para você enxergar melhor os problemas, ou melhor, para você enxergar as soluções. Então, o Hakuna Matata é o olhar para as soluções, e não o olhar para o problema, porque enquanto olhamos o problema, nós não achamos as portas das soluções, então nós precisamos olhar quais possíveis soluções. É essa a ideia do Hakuna Matata, por isso que eu gosto dessa caneca, e eu adoro esse filósofo aqui, principalmente o Pumba, Timão é mais técnico, agora o Pumba é espontâneo, aquele filósofo da natureza, o filósofo espontâneo, então eu adoro o Pumba, e de certa forma pela compreensão física ele lembra a mim um pouco também essa compreensão física. Vamos seguir, então vejamos a questão 800, desculpe a digressão aqui do Hakuna Matata, 835, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A liberdade de consciência é o resultado, resultante, a consequência da liberdade de pensar? Então ele diz assim, a consciência é um pensamento íntimo, veja, é um mergulho muito mais profundo, não é só um pensamento, a consciência é uma consequência, a consciência é um pensamento íntimo, que pertence à pessoa, ao homem, ao ser humano, como todos os outros pensamentos, então sim, a consciência está no campo do pensamento, só que aqui eles dizem que a consciência é um pensamento íntimo, íntimo, em outras palavras, é uma viagem interior, é uma viagem interior, e muitas, aliás, eu ia falar muito poucas vezes, esquece, pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes, nós fazemos essa viagem interior, pouquíssimas vezes, porque nós fazemos mais uma viagem nos desvaneios, no devaneio, nesses devaneios, enquanto a consciência é uma viagem focada, é uma viagem centrada, é uma viagem centrada, não é simplesmente sair pensando, é um pensamento que eu vou colocando eixo, no eixo, e eu vou colocando para ele gerar em mim, gerar em mim, mudanças, positivas, esse momento de consciência, é uma, é uma, é um discutir das relações, é uma DR, mas uma DR de mim para comigo, é uma DR de mim para comigo, é aquele momento, então, que eu vou trazer para mim, eu mesmo, isso é a consciência, é o porquê, que eu fiz, que eu não fiz, é o para quê, então, pensemos nisso, pensamento íntimo, pensamento íntimo, é abstrairmos das exterioridades de olhar mais a interioridade, e aí vem a questão seguinte, o homem tem o direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência, em outras palavras, eu posso invadir a consciência alheia, eles dizem, de não pôr obstáculo, não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência, assim como os homens, mediante suas leis, regulam as relações de homem para homem, de pessoa para pessoa, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens, veja que interessante, Deus regula as relações entre ele e os homens, entre mim e Deus, só nós dois, entre mim e Deus, só nós dois, e onde está o entre mim e Deus, só nós dois, consciência, aí entendemos a questão 621 do livro dos espíritos, onde está escrita a lei de Deus, aí entendemos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência, então, se a lei de Deus está na consciência, e a lei natural regula as relações entre o homem e Deus, entre mim e Deus, é no momento de consciência que eu estou conectado com Deus, e esse momento de consciência, Jesus falou no capítulo 6 do evangelho de Mateus, a prece, a oração, entra no quarto, fecha a porta, e em silêncio, ora teu pai que está nos céus, entra no quarto, fecha a porta, entra no quarto, quarto íntimo, fecha a porta, os limites para olhar para dentro, em silêncio, com a alma serenada, com a consciência serenada, então, essa resposta, ela é por de mais profunda e bela, assim como os homens, mediante suas leis, regula as relações entre homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens, então, a consciência é a porta, é o portal que permite a minha relação com Deus, entre mim e Deus, a consciência, é profundo isso, é bonito isso, essa intimidade, que a Ângela diz aqui, essa intimidade nossa com Deus, e é preciso que nós entendamos isso, é preciso que nós entendamos isso, a nossa consciência, o estado de consciência, é a nossa conversa com Deus, pela consciência, exalamos, pela consciência, introjetamos, exalamos o nosso pensamento a Deus, introjetamos a resposta de Deus, não é que a consciência está correta, a consciência não é esse aspecto de correto ou incorreto, é estar claro ou não, porque correto ou incorreto tem relatividades pelo prisma do olhar, mas é a conveniência ou não, e isso como qualquer outra coisa, é condicionamento, condicionamento no sentido bom da palavra, é algo que se faz diariamente, é um hábito, que Santo Agostinho coloca na questão 919A do livro dos espíritos, tem que ser hábito, como as pessoas desenvolvem o hábito do exercício físico, que eu estou tentando, não é muito o meu caso, estou tentando ver se eu consigo criar esse hábito, há também a necessidade desenvolver o hábito do exercício de consciência, e o exercício de consciência nos fala Santo Agostinho, é diário, diz lá na questão 919, fazei o, 19A, fazei o que eu fazia quando entre vós vivia, todas as noites ao recolher-me para o sagrado descanso do corpo, eu passava o meu dia em revista, todas, passava o meu dia em revista, eu sugiro que leiam lá a questão 919A do livro dos espíritos, e é um exercício diário, e aí sim, nós estaremos mais conectados diariamente com Deus, não é o exercício de culpabilidade ou de isenção, é o exercício de realidade, entre mim e Deus, entre nós e Deus, depois a questão seguinte, 837, qual o resultado dos obstáculos interpostos à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem de modo diverso do que pensam e torná-los hipócritas, a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso, invadir a consciência, aqui diz o Expedito Gouveia, seria o nosso grilo falante, do desenho animado do Pinóquio, salvo engano, de certa forma é um grilo falante, agora a diferença é que o grilo faz digamos o barulho não claro, a consciência ela deixa algo mais claro, ela mostra as conveniências, e aí nós podemos ou não seguir a ideia da conveniência, e aí então diz eles aqui, a liberdade e consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso, então não podemos invadir a consciência de ninguém, esse é o campo pessoal, esse é a individualidade que precisa ser respeitada, dentro da lei de liberdade e dos limites da liberdade, ou seja, da relatividade da liberdade e respeitar as consciências, o pensamento, e aí caminho, eu acho interessante aqui uma sequência, ele na questão 868, ele diz assim, toda crença é respeitável mesmo quando notoriamente falsa, toda crença é respeitável mesmo quando notoriamente falsa, e eles respondem, toda crença é respeitável desde que sincera e quando conduz a prática do bem, condenáveis são as crenças que conduzem ao mal, aqui crenças, porque a crença é algo pessoal, a crença é algo de consciência, então, o crer, o ter a crença é louvável e respeitável, agora, quando nós então associamos a outras leis, a liberdade da crença no sentido do crer, não estou falando aqui crença religiosa, uma crença, o acreditar é livre, sim, precisa ser respeitado, sim, mas quando conjuminamos com a lei de sociedade, nós temos que avaliar que essa crença conduz, gera práticas do bem, ótimo, gera práticas do mal, aí a mitigação da liberdade acontece pela lei de sociedade, ou seja, pelo respeito ao bem-estar coletivo, então se a minha crença gera mal-estar coletivo, eu continuo podendo ter a crença, mas não posso exercitá-la, não por proibição, por inconveniência total, porque gera o mal, vejam como é interessante isso, como os espíritos trabalham nisso, tranquilamente, trabalham com a serenidade legal, nós vamos ver isso à frente, questão 839, será repreensível ofender a crença de alguém que não pense como nós, volto a dizer, crença aqui não é o sentido religioso, não é crença religiosa, crer, crer, o ponto de vista, ele diz, isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar, depois perguntam, será atentar contra a liberdade de consciência de consciência interpor obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Eles respondem, pode-se, essa resposta é perfeita, pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível, olha como é que eles entendem isso, eu fico assim, encantado, como os espíritos são maduros, como eles têm uma visão madura das coisas, vejam, pode, será, atentar contra a liberdade de consciência interpor obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Eles dizem, pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível, ou seja, eu nunca vou conseguir entrar na crença, isso nos mostra os despropósitos das discussões tentando mudar pensamentos alheios, é o que Jesus chamava fuja do fermento que ele dizia fuja do fermento dos fariseus, fuja do fermento dos fariseus, discussões estéreis, então aqui eles dizem sejamos práticos, em outras palavras eles vão dizer assim, sejam práticos, pode-se reprimir sim os atos, porque os atos afetam as pessoas, mas você nunca vai conseguir entrar no íntimo do pensamento daquela pessoa, e quantas vezes nós queremos mudar as pessoas, e isso é o íntimo, mas eu tenho autoridade para isso? Não, não temos, ninguém tem, Francis Bacon dizia, a autoridade é filha do tempo, não da, a maturidade é filha do tempo, não da autoridade, a maturidade é filha do tempo, não da autoridade, então, é preciso perceber isso, o ato que afeta a sociedade, esse sim, pode ser interposto obstáculo, mas o pensamento, nós nunca acessaremos, veja que eles dizem, a crença íntima é inacessível, dizer aqui, inacessível, a crença íntima, porque ela é íntima, é uma questão que a pessoa vai resolver por si mesma, e depois segue, 841, por respeito a liberdade e consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade aqueles que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Pergunta interessante, eles dizem, certamente que podeis e até deveis, mas, quando tem uma conjunção adversativa, a gente dá uma parada, dizem, tudo bem, pode sim, mas, eles dizem, a exemplo de Jesus, ensinai pela persuasão e pela brandura, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer, se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, não acreditamos, olha, eles dizendo agora, não acreditamos, quem eles, os espíritos, não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-los admitidos seja agir com violência, pois a convicção não se impõe, olha, olha, gente, a convicção não se impõe, convicção se constrói, então eles dizem, sim, por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem crenças perniciosas, eles dizem não, podemos reprimi-la no sentido de falsos princípios, eles dizem sim, mas eles colocam a exemplo de Jesus, isso se faz pela persuasão e pela brandura, não pela força, pela violência, e aqui no final eles dizem, isso é, a convicção não se impõe, por que convicção não se impõe? Porque convicção é construção, eu construo, eu me torno convencido de, e não outro me convence, não é outro que me convence, sou eu que me convenço, é como colocar o verbo convencer, como se colocasse o verbo convencer para esse sentido, como um verbo pronominal, como um verbo pronominal reflexivo, um pronome que joga a ação para mim mesmo, então eu poderia conjugá-lo da seguinte forma, eu me convenço, tu te convences, então eu posso trazer argumentos para a formação de convicção, mas a pessoa se convencerá, eu me convencerei, então não se pode impor convicção, e aqui podemos fazer uma digressão ao passado e falarmos das guerras religiosas, quantas guerras religiosas nós tivemos no passado, e aqui não depende de que região, seja, ou tenha sido, quantas, por imposição de convicções, vejamos a frase de Jesus, aquele que quiser vir após mim, vejam, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga, e Kardec foi preciso, lá no projeto espírita de 1868, Kardec, que, aliás, no livro Obras Póstumas, no capítulo que tem por título, porque Obras Póstumas não tem número de capítulos, ele diz assim, no capítulo que tem por título, breve resposta aos detratores, breve resposta aos detratores, ele diz, o espiritismo não se impõe a quem quer que seja, vejam a frase de Kardec, o espiritismo não se impõe a quem quer que seja, ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções, olha que interessante, por força das ideias e das convicções, vejam a ressonância, a perfeita com a frase de Jesus, aquele que quiser vir após mim, e Kardec diz, o espiritismo não se impõe a quem quer que seja, ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções, por força das ideias e das convicções, e é isso que está aqui na questão, então quantas vezes nós tentamos impor nossos pensamentos só porque achamos que estão corretos, eu posso estar convicto, mas eu preciso que o outro se convença, e não eu o convença, é esse o sentido que está colocado aqui, e aqui se aplica a quaisquer crenças, crenças filosóficas, crenças religiosas, crenças, sei lá, políticas, crenças sociológicas, que eu as tenha, mas que eu avalie, que cada um constrói a sua própria convicção, isso é respeito à liberdade de consciência, e a questão 842, que ainda dá um tempinho para a gente falá-la e a gente encerra aqui o tópico, considerando que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, aqui, doutrina, veja, considerando que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal, será aquela que fizer mais pessoas, mais homens de bem e menos hipócritas, mais homens de bem e menos hipócritas, isto é, pessoas que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação, por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e perniciosa. Eu vou ficar só com essa última expressão deles aqui. Toda doutrina, veja, toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus só pode ser perniciosa. Só pode ser falsa e perniciosa. Estou até grifando aqui. Só pode ser falsa e perniciosa. Quando eu grifo, sempre que eu vou aprofundar nesse estudo depois. Deixo aqui para dar uma analisada mais profundamente depois. já tem uma fila grande aqui de coisas analisarem depois. Vejam, pensemos nessa fase. Uma doutrina que desagrega, que segrega, que diz só esses são os bons, como se não houvesse vida fora daquela doutrina. Então, vejamos, é o aspecto abrangente, é o aspecto evolutivo e aqui doutrina. Não estamos referindo a ideia religiosa somente, não. Pensamentos que formem grupos e grupos sectários. Sectarismo, seja sectarismo religioso, sectarismo social, sectarismo político, sectarismo cultural, sectarismo econômico, quaisquer sectarismo, quaisquer doutrinas. E aqui vejamos doutrinas econômicas que segregam, doutrinas econômicas da acumulação, doutrinas filosóficas da pureza, doutrinas religiosas do exclusivismo, doutrinas políticas da dominação, ou seja, doutrinas, não interessa quais, doutrinas, que formam grupos sectários, que levam à desunião, que levam à dissensão, que criam linhas de separação, só podem ser falsas e perniciosas. Ponto. Falsas e perniciosas. porque ferem a liberdade. Eu não posso constranger ninguém a seguir algo. Cada um segue de per si. Não fazemos bandeiras, criamos bandeiras para convencer pessoas. As pessoas se convencem pela realidade, pela maturidade. Então, quando formos estudar a lei de justiça, amor e caridade, nós veremos mais coisas sobre isso. Lá eles vão trazer muitos balizamentos para a gente perceber isso. Então, até em relação ao espiritismo, não podemos excluir ninguém. O espiritismo não se impõe a quem quer que seja, diz Kardec. Ele quer ser aceito livremente por força das ideias e das convicções. Pensemos nisso. Eu tento ao máximo desenvolver o pensamento dessas questões não para impor as minhas ideias. Eu estou apenas fazendo reflexões. Eu estou levantando ideias, levantando poeiras. cada pessoa vai avaliar, acrescentar, contrapor, perguntar. Somos livres para isso, respeitando os direitos alheios e respeitar o direito do outro a pensar. Como dizia no passado o iluminista Voltaire, posso não concordar com nada do que tu dizes mas defendo até a morte o direito de tu dizeres. Respeitar. Nunca impor. Nunca impor. Não interessa de que lado. Nunca impor. Doutrinas. Vou voltar a ler a frase para a gente encerrar. Toda doutrina, e aqui não é religiosa necessariamente, toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e perniciosa. Pensemos nisso para que nós não criemos nossas doutrinas pessoais também. Está certo? Muito obrigado a vocês pela paciência de estar aqui conosco, nos ouvindo por mais uma vez. Fizemos uma maratona ontem e ontem eu percebi que muitas pessoas acompanharam a nossa maratona e tem alguns heróis da resistência que acompanharam, então eu agradeço a vocês e nessa semana que se inicia, vamos iniciá-la pensando nessas questões da liberdade de pensamento, do respeito à consciência, do amor fraterno. Vamos meditar sobre isso e pedindo o amparo de Deus para fortalecernos, para levantar nosso ânimo e para nos auxiliar no direcionamento dos nossos bons pensamentos e que consigamos o discernimento para nossas melhores atitudes. Bom domingo, boa semana a todos vocês, Deus espalhe por estar aqui conosco. Muito obrigado.